Está chegando a hora, só um pouco mais de 24 horas para a gente conhecer o campeão da Copa Rio Sul de Futsal 2023, hein? É verdade, passou rápido, viu gente? Já é amanhã. Só que antes do jogo da grande final tem a disputa pelo terceiro lugar. Vamos conferir as informações. Todos os detalhes do nosso telão. Todas as informações aqui, disputa do terceiro lugar entre Piraí e Rio Claro, às 10 da manhã, antes do horário da grande final, na Arena Unifar em Valença. E aí sim, depois da disputa do terceiro lugar a gente tem a grande final, aí na parte da tarde, às 2 da tarde, 3 rios enfrentando o Mendes. Lembrando que esse jogo tem transmissão ao vivo aqui na TV Rio Sul. Você vai poder acompanhar aí na tela da TV, no GU, no Globoplay, também na Arena Unifar lá em Valença. Lembrando que da grande final não há a questão de um time ou outro ter uma vantagem. Então, na verdade, assim, não tem prorrogação. O empate que é de 3 rios. Então, se empatar, não tem prorrogação. E aí 3 rios é a grande campeã. E aí a gente lembra que tem transmissão ao vivo da TV Rio Sul logo depois do Jornal Hoje. Então, fique ligadinho. E todas as informações você encontra lá no ge.globo.tvriosul. E sexta-feira é dia de quê? Da gente atualizar a lista de artilheiros. Todo mundo quer saber, né? Como é que tá? Mudou alguma coisa? Não, gente. Não mudou nada no primeiro lugar. Romarinho continua com 19 gols. Desde o início da Copa, tá? Desde o início. Todo mundo teve várias oportunidades para alcançar o Romarinho. Mas ninguém alcançou. O D chegou perto com 16 gols, mas não alcançou. Douglinhas de Porto Real com 15 gols. Ratão de Volta Redonda com 13. Empatado também com Pedro Vargas de Patidoférez. Russinho de Piraí e Ailton de Mendes. Todos esses com 13 gols. E Arthur Assis de 3 rios com 12 gols. Lembrando que desses aqui, né? Alguns jogadores ainda estarão em quadra amanhã. Por exemplo, o D de Piraí, né? Na disputa do terceiro lugar. Tá com 16 gols. Mas quem? A gente tem aqui o Russinho também de Piraí com 13 gols. E a gente tem o Ailton de Mendes com 13 gols. Claro que o D aqui, digamos, é a maior ameaça, né? Pro Romário, ele que tá ali pertinho. Mas a gente segue acompanhando então. Lembrando que o artilheiro da Copa, Rio Sul de Futsal 2023, vai levar pra casa também um cheque aí no valor de mil reais em compras. Coisa boa. Então, confere todas essas informações e muitas outras lá no ge.globo.tv riosul. E só, e pra essa grande final, o torcedor que for a Valença deve estar atento ao que não é permitido levar pra Arena Unifar. A regra é clara. Objetos como sinalizadores e apitos estão proibidos. Vamos falar com a Weila Gonçalves sobre esse assunto. Weila, o que pode e o que não pode levar? Olha só, qualquer tipo de arma não entra na Arena Unifar nesse sábado, na grande final da Copa Rio Sul de Futsal, viu? Qualquer objeto também que possa representar perigo vai ser vetado. Durante a entrada das torcidas, haverá uma revista minuciosa. Então, é muito importante que o torcedor que já recebeu o seu convite, que vai participar dessa grande festa, esteja atento a esses detalhes, viu? Também sinalizadores, instrumentos de percussão não serão permitidos porque podem acabar atrapalhando o andamento das partidas. Olha só, a gente preparou uma arte, você acompanha comigo aí na tela, daquilo que não pode dentro da Arena. Toda a organização da Copa Rio Sul de Futsal foi pensada com muito detalhe. A gente já mostrou aqui, falou da organização em relação às chegadas das torcidas. Cada cidade vai chegar por um lado do ginásio, para que tudo possa ocorrer tranquilamente, tudo vai ser sinalizado. Tem o apoio da polícia militar, guarda municipal também. Vai ter uma equipe de seguranças privados aí, para dar todo o suporte, não só para a torcida, mas também para os jogadores. E é importante frisar o seguinte, os convites, as torcidas que vão participar presencialmente, elas já receberam seus ingressos que foram distribuídos pelas secretarias de esporte das cidades que estão participando da grande final. Então, não tem venda de ingresso e também não dá para chegar na Arena e tentar entrar porque tem a necessidade ali da pulseirinha, viu? Então, vai ser uma grande festa com muita paz e muita alegria para fazer bem bonito e torcer aí neste sábado, esse grande momento. Volto com vocês. Verdade, Willi. E você que está acompanhando toda a preparação da Arena Unifar, inclusive, a expectativa de Valença para receber essa grande final. A Arena vai receber torcedores de outras quatro cidades e isso por si só, claro, já movimenta o município de Valença. Nossa, e movimenta muito, viu, Giovanni? Porque olha só, nessas últimas semanas que eu fui e voltei de Valença para fazer esse acompanhamento, trazer os preparativos. Muita gente me parou, veio falar desse grande momento da cidade estar recebendo essa final, né? Movimentando o comércio, movimentando o turismo. O pessoal do entorno já está se preparando para servir almoço, servir lanche. Tem pessoal que vai colocar música para receber os torcedores. Então, assim, a cidade está muito movimentada. A expectativa é a melhor possível e você vai acompanhar agora na reportagem. Valença, cidade do Vale do Café com mais de 78 mil habitantes, que ganhou esse nome em homenagem ao vice-rei de Portugal, Dom Fernando José, descendente dos nobres da cidade espanhola de Valência. Neste sábado, a Princesinha da Serra vai respirar futsal. Sábado é a final da Copa, está todo mundo ansioso para ver o jogo. Todo mundo aqui está naquela expectativa, se eu falar de Copa, se eu falar de Rio Sul, Copa Rio Sul, Valência está organizada, está na Copa. Todo mundo aqui está esperando essa Copa aqui, é algo assim, fantástico. Está todo mundo esperando muito por isso, é um evento muito esperado, que eu acho que vai ser muito legal. A cidade vai receber as equipes e as torcidas finalistas, o que é bom para os comerciantes. Nós estamos nos preparando, estaremos aqui com mais colaboradores para essa grande final. Com isso, com certeza, vai dar mais visibilidade à cidade, com isso também ganha o comércio, ganha também a cidade e ganha toda a população. Vai ser muito bom, né, porque vai vir gente de fora, é um público diferente, não é o que a gente está acostumado, que é o público noturno, então eu acredito que vai ser bom movimentar um negócio e vai ter muito movimento. O palco da grande final será a Arena Unifar, que passou por uma grande reforma. Olha só a quantidade de pessoas trabalhando. As obras aqui começaram dois meses antes da data programada para a final e também movimentaram a economia de Valência. Cerca de 30 profissionais foram envolvidos. O evento desse porte, que é um evento de grande porte, uma final da Copa TV Rio Sul de Futsal, ela realmente movimenta diversos setores da economia do município. Trazer essa final da Copa TV Rio Sul de Futsal para a nossa cidade tem uma devolutiva econômica para a cidade realmente muito grande, porque são muitos setores envolvidos para a revisação desse evento esportivo. E para todo mundo acompanhar a decisão da Copa Rio Sul de Futsal com o máximo de detalhes, o GE está preparando uma cobertura especial para amanhã. Desde cedo você vai poder acompanhar toda a movimentação desse sábado imperdível. Olha só! O GE.globo.tv Rio Sul vai mostrar tudo o que estiver rolando em Valência a partir das 9 da manhã com um feed interativo cheio de informações, fotos e vídeos. Desde cedo vamos acompanhar em tempo real a disputa pelo terceiro lugar entre Tiraí e Rio Claro. E aí depois a expectativa é toda em torno da grande final entre Três Rios e Mendes. A chegada das torcidas, dos jogadores, o aquecimento e os detalhes dos bastidores. Assim como na TV, você também pode assistir esse jogão pela internet. E depois vamos seguir ao vivo com a entrega dos troféus, a festa do campeão e as premiações individuais. E você também pode aparecer nessa cobertura. É só postar nas redes sociais com a hashtag Copa Rio Sul de Futsal. É amanhã a partir das 9 da manhã no ge.globo.tv Rio Sul. Um show de cobertura antes, durante e depois. Você pode participar, inclusive, estar junto com a gente nessa enviando o seu registro, marcando lá a hashtag para aparecer no G1. Isso aí, nós também queremos saber então como você vai torcer nos jogos de sábado. Está se preparando aí, já manda sua foto para a gente, para esse número que está aparecendo aí na sua tela. É o 981 15 8495. Atenção que não é o nosso WhatsApp que a gente está acostumado a dar aqui, viu gente? Então é importante você apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no seu vídeo. Já salva esse número para você mandar o seu registro. E faça como o Walter José da Silva de Valença, cidade que vai receber a grande final da Copa. Ele mandou um vídeo para a gente falando um pouco dessa expectativa para amanhã. Vamos ver? Eu queria dar os parabéns à TV Rio Sur, por esse evento maravilhoso que vai ser realizado aqui na FAA, na nossa cidade de Valença. Vai ser uma festa linda, vai ser uma festa maravilhosa. Nós esperamos a torcida de Mendes, a torcida Três Rios, que estamos de braços abertos para eles. É isso aí, participe então. Novamente o telefone na tela aí, gente, por favor. É o 981 15 8495. Não é o nosso WhatsApp. Dessa vez é esse número aí. Mande a sua interação, a gente está esperando. Participe então.